Bom dia! Bom dia! Você deve ter muito pouco tempo pra fazer exercício, não é? Nós vamos dar um jeito nisso. Quer acelerar seu metabolismo e perder abdômen em pouquíssimo tempo? Vem fazer o abdominal em pé cádio pra você ver. Eu perdi? O que vocês vão perder também? Vamos nessa? Vem comigo. Deram um joinha aqui pra nós? Elas deram? Dá um like! Dá um like e compartilhe com seus amigos. Certo? Que nós já vamos começar. Primeiro, respira. Solta o que você puder. Até onde você conseguir. Isso. Nós estamos preparando o corpo pra começar os exercícios. Isso. Lá. E lá. E lá. E lá. Isso. Vai estendendo. Por enquanto é só preparo, viu gente? Deu. Mão na cintura. Aê. Voltou. E primeiro exercício. Você vai fazer 40 segundos. Saltitando. Coloca a mão no pé de trás e no outro. Ó. Aqui e aqui. Mas tem que bater no pé. Beleza? 40 segundos. Vem. Você vai conseguir. Vou te dar duas opções. Aqui saltitando e aqui sem impacto. Vamos começar? Atenção. Começou. Aqui, olha. Eu tô te dando essa opção. Porque se você não puder saltitar. Não puder dar impacto no seu corpo, na sua coluna, no seu joelho. Por algum probleminha de saúde. Você ainda assim consegue fazer. Olha que legal. 40 segundos. Vai aquecer a mesma coisa. Ó. Toca o pé. Toca o pé. Isso. Você que já pode, faça saltitando. Saia do chão. Gente, aqui tem pra todo mundo. Respira. 5 segundos. Belezinha. Agora lá. 30 segundos. Aqui. Tá? Vamos lá? Começou. Contrair bem o seu abdômen, gente. Olha. O tronco é flexionado. E cada vez que você subir o joelho. Você aperta esse abdômen. Aperta. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. 30 segundos. Respira. 5 segundos. A mesma coisa desse lado aqui, ó. Bracinho lá em cima. Aperta o abdômen. 30 segundos. Atenção. Começou. Contrai bem, gente. Se você puder, suba bem o joelho. Ó. Flexiona um bocadinho o tronco pra frente. Isso. Respira. 5 segundos. Muito bem. Olha o próximo. Sem impacto, você vai fazer isso aqui, ó. Olha o meu braço, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Aí você vai fazer o outro lado com o outro braço. Sobe e desce. Sobe e desce. 30 segundos cada. Se você for fazer com o salto, faça o polichinelo. 30 segundos com esse braço. Trocou. E 30 segundos com o outro. Maravilha? Beleza. Atenção. Começou. Respira pelo nariz. Respira pela boca. Atenção. O outro lado, outra perna. Vai! Respiração normal, gente. Respira. Olha o cotovelo, capricha. Tá indo bem. Deu. Respira. 10 segundos. Respira. 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 Próximo exercício. Eu quero que você faça tudo com a barriguinha bem. Contra aí, tá viu, gente? Próximo. Colocou a mão, mas tem que colocar. Tá? Só se você tiver bem no comecinho que eu deixo você aproximar. Colocou. Colocou. Colocou, voltou. Desceu, foi. Colocou, voltou. Desceu, foi. Quando você faz colocou, você contrai essa parte aqui. Isso. E aproxima o joelho fazendo a contração abdominal. Quando você fizer isso aqui, você desce usando o grande glúteo e trabalha o abdômen na contração de novo. Aí você faz a repetição do outro lado. Tá? Um minuto. Atenção. Começou. Vambora. Comigo. Tamo junto, Mauro? Chame as pessoas da sua casa pra fazer junto com você. Vai animar pra caramba. Compartilhe com seus amigos. Eles vão gostar de fazer esse exercício. E o resultado, gente? Depois vocês me contam aqui no comentário. Aqui embaixo do vídeo. Contra a abdômen. Respira. Dez segundos. Maravilha! Todo mundo prontinho aí? O número um. Bate e volta. Bem rápido. E se você estiver começando, faça comigo. Sem impacto. Com ele saltando. Atenção. Começou? Tem que tocar o pé, ó. Expira pelo nariz. Expira pela boca. Não deixe de tocar o pé, hein? Lá atrás. Vai dar. Respira cinco segundos. Respirou? Agora aquele, ó. Tá, tá. Trinta segundos pra cá. Trinta segundos pra lá. E fazendo polichinelo. Pra você ter uma reação maior no seu organismo. Você que escolhe. Cada um tem uma medida. Cada um faz como dá. Atenção. Começou. Trinta segundos. O ombro não sobe, gente. Olha. Cotovelo do lado, ó. Trinta segundos. O outro lado. Vamos lá. Tem pra todos os níveis, viu, gente? Aqui você faz com a tua mãe, com a tua irmã, com o teu marido, com o teu crush. Cada um na sua medida. Respira. Dáis segundos. Maravilha! Vamos de trinta segundos pra cada lado outra vez. Maravilha! O que eu preciso é que você estenda bem o braço. Não faz com o braço assim. Tá? E não olhe pro chão. Porque o ombro cai, ó. Tá? Olha pra frente. Estende bem o braço. E... Começou! Contra abdômen. Inclina um pouco o tronco. Inclina um pouquinho o tronco, Mauro. Isso! Isso aí! Você também! Pra caprichar na contração abdominal. Pra espremer o abdômen. Respira o outro lado. Começou? Começou? Inclina um pouco o tronco. Força aí, gente! Você pode fazer esse treino todos os dias. Ele vai acelerar muito o seu metabolismo. Dez segundos pra você respirar. Muito bem! Mais um minuto! Pés afastados. Isso! Lembrou? Tá? 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 Aí o outro. Tá? 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 E tá? Você agacha até onde você conseguir. Cada um, gente, tá num nível. Cada um tem uma medida. Mas não pode estar confortável. Se estiver confortável pra você, não vai surtir o efeito que você tanto quer. Né? A gente só progride quando a gente sente dificuldade no exercício. Sabia? É, ele vai ficando fácil. Então, os movimentos, você tem que descer mais o ângulo, caprichar mais, pra ele ficar mais difícil e você poder aproveitar bem o resultado do movimento. Vamos lá? Começou! Coloque as mãos no pé. Agacha até onde você conseguir. Joelho pra trás da ponta dos pés, ó. Tá? Eu não quero que você faça isso. É lá. Ok? Bumbu lá. Pode ser um pouco mais devagar, pra você poder descer mais. Tocou o pé. Esse treino foi curto, mas eficiente. Se você achar que dá, repete ali pra tu ver. Certo? Seu metabolismo vai acelerar muito. E continuar queimando caloria por 72 horas. Vamos lá, gente. Relaxa tudo pra cá. Tudo pra lá. Põe a mão aqui. Puxa. Coloca a mão lá. Respira. Coloca as mãos na cabeça aí. Enche o peito de ar. De novo. Enche o peito de ar. Última vez. Enche o peito de ar. Tá pronto o seu dia? Bora pra vida? Beijo grande. Não se esqueça que tem aulão segunda, terças e quintas, ao vivo, às 18 horas, aqui no canal. E quartas e domingos. E sexta, no outro canal, no Fique Linda, Solange de Carvalho. Vambora fazer exercício que é saúde, vigor e beleza. Você está revigorado, revigorada. Pode trabalhar. Tchau. Tchau. Tchau.